Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas A ele a glória A ele a glória A ele a glória Para sempre amém A ele a glória A ele a glória A ele a glória Para sempre amém Com profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus Quão insondáveis Seus juízes Seus juízes E os seus caminhos Com profundas riquezas Com profundas riquezas Seus juízes Seus juízes E os seus caminhos Com profundas riquezas A ele a glória A ele a glória A ele a glória Para sempre amém A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória Para sempre amém Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está Nas mãos Do meu Jesus Que vivo Está